E a Volkswagen anunciou férias coletivas para 800 funcionários da fábrica de Taubaté em São Paulo. Quem tem os detalhes é a repórter Letícia Miamotto. A Volkswagen anunciou que suspendeu o cancelamento do contrato de trabalho de cerca de 800 funcionários da fábrica de Taubaté. A medida ocorre após bons resultados da empresa. Mas, por outro lado, a montadora decidiu adotar férias coletivas de 10 dias para essa unidade de Taubaté. Segundo a Volkswagen, as férias coletivas vão ser aplicadas para os dois turnos de produção e tem início a partir do dia 31 de julho. Inicialmente, a empresa previa a suspensão dos contratos a partir do dia 1º de agosto, com duração de dois meses para um turno de produção. Na data, a empresa não havia informado o motivo para a adoção dessa medida. Mas, o sindicato afirmou que a alegação da montadora era que precisava adequar o volume de produção ao mercado impactado pelos altos juros. Agora, a empresa ainda destacou que a flexibilização para as férias coletivas dos funcionários está prevista no acordo coletivo firmado entre o sindicato e os trabalhadores da unidade de Taubaté. Nós seguimos acompanhando este assunto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.